Música Beleza galera, estamos começando aqui com mais uma parte do detonado de Shurak Spark Operation Genesis É pessoal, isso daí mesmo Voltei aqui com mais um vídeo desse jogo mítico, por assim dizer Então, onde nós paramos? Nós construímos aqui a nossa primeira jaulinha de dinossauros, torossauros O nosso casalzinho aqui de torossauros que estão e parece que a mulher não gostou do que ele fez para noitada não, viu pessoal? Ele não está muito alegre não Pois bem, o que nós vamos fazer hoje? Hoje pessoal, nós vamos olhar, fazer mais DNAs de dinossauros Porque nós só temos de dois no momento, como vocês sabem que é o torossauros e o parassalophus Então nós vamos procurar de mais dinossauros Vocês veem aqui em dinossauros Fossil Market E vamos comprar aqui Nossa pessoal, nós não temos dinheiro Pá, estamos pobres Vamos esperar o dinheiro subir Epa, estão chegando nossos primeiros visitantes Epa, estão chegando nossos primeiros visitantes, hein pessoal Subiu para 4 mil, já dá para A gente segurar a onda aí, né Vamos lá Vamos comprar o mais baratinho de todos Que isso, 19 mil Vamos ver Vamos ver Vamos ver esses 3 mil aqui Poxa, sim Ai meu Deus, estamos pobres Agora vamos no laboratório E mandar extrair Aí, né O DNA desse osso Como assim Do um osso de 3 mil anos Ter o DNA ainda 3 milhões de anos Possivelmente Esse jogo acha que tem, né Então Quem somos nós para discutir Com os produtores aí, né De jogar esse parque Então Vamos ver aí O que nossos clientes estão achando Por hora nada, né Pois Estão chegando aí de primeira vez aí no jogo Eu vou dar uma explorada melhor na ele Para ver se Nós encontramos alguns lugares aqui Que podem Futuramente ser Bons Lugares de Criar Por assim dizer Outras jaulas Vamos ver Aqui é um grande espaço, né Pessoal Um grande vale Seria interessante Se colocasse aqui um espaço Só para Brachiosauros Seria muito bacana mesmo, pessoal Vamos ver se A hipótese aí depois O doutor já Analisou lá Já extraiu 60% do Do DNA do dinossauro lá O Torossauro Vamos ver aqui O que está se sucedendo Estão felizes Ótimo Very nice Muito bom E aí pessoal Como eu havia prometido No outro vídeo Vou mostrar um pouco aqui Do Do helicóptero Dessa Estalagem aqui Vamos ver Vou dar os princípios básicos Então Do helicóptero Primeiro Com o botão Direito do mouse Para esse lado daqui Nós utilizamos o Shot moda Que é onde você pode Sedar seu animal Matar Ou dar vacina de vida Procura Sem dizer Então O outro modo Que é o Utilitar e mod É onde você joga Incensos de De vegetal De carne Ou você Assusta os dinossauros Igual esse daqui Você assusta eles E o 1 Que é o Salva vida Rescua Rescua e visita Como já disse É para você salvar Os visitantes Quando eles se perdem Então Agora vamos Para a próxima Parte daqui Vocês podem ver Que eu não modifiquei Nada Em relação Ao original Que estava No último vídeo O que eu estou pensando Em colocar aqui Pessoal Colocar aqui No São lixeiras Que eu vi que não tem Apesar de nós já Temos os Os Cleans Aqui Que já limpam O parque Para nós Vou colocar Algumas lixeiras Em relação Ao parque Para Para não sujar Para Despertar O caráter Das pessoas Vamos ver Para onde Esse nosso amigo Aqui vai Adam Os dinossauros Estão com sede Olá Adam O que você está achando Do parque Vamos ver Vamos ver O parque É satisfatório Ele gostou Vem pessoal Ótimo Vamos ver se ele viu Alguns dos torossauros Sim Ele viu Os torossauros Sim Agora ele vai no banheiro Nós vamos tirar A privacidade Foi mal pessoal Então vamos tirar A privacidade dele Vamos aumentar Para 3 reais Ganhamos 1 real Ele não gostou muito De ter pagado Para ir no banheiro Mas Tem que ser Tem que ser Sou eu Para reclamar Eu vou mudar Aqui Para Hambúrguer E aqui eu vou colocar Batatas fritas E aumentar o preço Para 15 reais Então 16 Mais visitantes Opa Muito bom Muito bom Mais visitantes Sim Vamos ver 200 200 200 200 1 2 3 4 800 reais Pessoal Já Tá bom De princípio Para sair ele aqui Já tem nela investido Mais ou menos 600 mil reais Tá bom Para começar assim Opa Eu tô dando Algumas lags Voltou Não é o jogo Tá pessoal Mas é O programa que eu uso Para gravar O Fraps Ele de vez em quando Dá alguns problemas Com relação A gravação Que eu acharei Bem difícil O Juro esse pack Travar na 9500GT Viu Mas Se é isso aí Então deixa Que é Vamos ver aqui Lá no nosso Fossil Hunter O que que Alan Grannis Tem mais pra nós De momento nada Mas mesmo assim Vamos conferir Opa Aí pessoal Nosso primeiro Osso Dinossauro carnívoro É um acrodontossauro Dinossauro mais feio Que eu já vi Na face da terra Por assim dizer Que eu nem vi ele Na verdade Mas É isso Opa Mais um Esse aqui é de Tossauro Vamos extrair Vamos extrair É um acrodontossauro É um acrodontossauro Que mais temos Dinossauro Dinossauro espécie Dinossauro espécies Pra frente Pra frente Pra frente Esse aqui Acrodontossauro Morre Quero ver mais Olha que dinossauro feio Pessoal Parece um gotzilla Por assim dizer Ele tem 13 metros E aí né Vamos ver o que que vai Se eu seguir agora Então achei que já tá Uma carga horária De vídeo boa Tá pessoal Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Por favor Se gostaram do vídeo Clique em gostei Se gostaram bastante Adicione aos favoritos Se gostaram muito mesmo E querem continuar vendo Essa saga aí Desses vídeos De Jurassic Park Por favor Inscreva-se no meu canal Até o próximo vídeo E falou pessoal Fui Tchau